. 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 — . . . . aqui mais uma vez com o programa Nutrindo da Marcha, hoje uma edição especial com essas três figuras aqui e hoje o dia é de falar de piquira, muito obrigado pela presença dos amigos, João Muzi, Márcio Carvalho, Guto, Figueiredo, muito obrigado pela presença dos três aqui, com certeza um dia especial, um programa especial onde a gente vai poder falar desse mini machador, do menor machador do mundo, que é o cavalo piquira, que cada dia que passa está crescendo mais, está mais em ascensão, com novos adeptos e essa turma que está aqui hoje são um dos grandes responsáveis pelo resgate da raça piquira e estão reerguendo e recolocando no cenário nacional uma grande raça no cenário da agricultura nacional. Então gostaria de parabenizar vocês três aqui, representando a raça piquira aqui hoje, agradecer mais uma vez a presença, queria que cada um se apresentasse, depois a gente vai falar um pouquinho de eventos, inclusive eventos da raça piquira, que é importante a gente ressaltar, que é uma raça que está em plena atividade, com eventos, exposições acontecendo, comércio sendo realizado, muita gente procurando a raça, novos adeptos e hoje vai ser o dia de falar do piquira. João Buzzi. Boa noite, Tomás. Boa noite aos nossos telespectadores. É sempre uma alegria poder participar de um programa onde a gente tenha foco a nossa apaixonante raça piquira. Nós somos um dos adeptos dessa mosca azul que nos picou de paixão pela raça piquira e é sempre muito gratificante poder falar um pouco desse momento que o piquira vive. Um momento pujante, um momento, por incrível que pareça, dentro do cenário da equinocultura, que nós não temos animal disponível para oferecer no mercado. Pense isso. Pense isso num cenário brasileiro de crise, num cenário brasileiro de dificuldade, de momento econômico difícil. Nós estamos vivendo um momento na raça em que não há disponibilidade em grande volume de animais para terceiros interessados a entrar na raça. consegue, é uma luta muito grande, mais demanda do que oferta. Então, é uma alegria a gente poder contar um pouco da nossa história aqui hoje no programa, dividir nessa mesa com o amigo Márcio, que foi um dos responsáveis pela Fazenda do Segredo, estar participando do piquira, e pelo meu grande amigo Guto, uma pessoa que eu nutro uma admiração toda especial com o trabalho espetacular que ele faz lá no Clube do Pone. O Guto não só é um amigo, como também eu entreguei nas mãos dele o que eu tenho de mais precioso, que são os meus filhos. E o carinho e a competência com que ele trata deles lá no Clube do Pone, dos cavalos no Clube do Pone, é algo admirável. Todo mundo tem que ir lá conhecer esse trabalho dele. Vamos passar para o outro grupo aqui, então. Boa noite, Tomás. Boa noite, Joãozinho, Marcinho. É um prazer estar aqui com vocês. Contando um pouquinho da história, da minha história com o piquira, só lembrando lá atrás que o meu primeiro cavalo foi um cavalo pônei da raça piquira. E eu acho que eu tenho que passar isso para frente. E foi assim que surgiu o Clube do Pone. O primeiro cavalo da minha filha também foi um cavalo pônei da raça piquira. E eu acho que assim vai ser com as futuras gerações da minha família. Obrigado, Joãozinho, pelas palavras. E é um prazer estar com a família Segredo, lá com o Tomás e com a Bebel. Mandar um abraço para a Bebel, que ela está nos assistindo. Ela já me mandou mensagem, falou que está nos assistindo. Queria vir. Queria dar entrevista. E falar que é um prazer estar aqui. E um dos grandes responsáveis pelo resgate da raça piquira, que lutou bastante, é o Marcinho, que está aí, que arduamente está trazendo os criadores de volta, está trazendo a raça piquira em ascendência de novamente. Vou fazer um parênteses aqui. É filho, talvez, das vozes mais conhecidas daquela camineira, que é o Mário Figueiredo. Ele, junto com o Ricardo, os dois competentes irmãos, que estão à frente da Três Barras, promoções e eventos, é isso? Há 40 anos no mercado. Isso aí nós vamos falar mais à frente sobre onde começou o piquira, que o Ricardo já foi presidente do Pônei. Então nós vamos falar isso mais à frente. E manda um abraço para o meu pai, Mário, e meu tio Ricardo, que são os responsáveis pela Três Barras. Show de bola. Márcio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tomás. Muito bom estar aqui para poder falar do piquira. Boa, satisfação. É uma raça que me encantou muito, né? Me apaixonei desde a primeira vez que eu vi ela. Até vou contar um pouco da história, como eu entrei na raça piquira. E é muito bom estar aqui com o Joãozinho, que é um grande parceiro nosso hoje. Com o amigo Guto também, que está ajudando a divulgar a raça aí na parte esportiva, né? Na parte de pismo, lá com o clube do pônei. Então é muito bom poder falar do piquira. E avança piquira. Nossa ideia é cada vez trazer mais criadores para a raça e colocar no lugar onde ela merece. Porque infelizmente ela quase entrou em extinção. Todos nós sabemos disso aqui. E agora parece que cada dia que passa nós vamos colocando um tijolinho e o cânio vai crescendo. E está crescendo. Isso aí. A gente, né? A gente que trabalha em redes sociais, acompanha site, né? A gente... Quem vive no meio do cavalo, né? Hoje está muito comum. Hoje a gente vê novas pessoas postando foto com o piquira. Está entrando, comprou, adquiriu. A gente vê mais animais presentes em concursos de marchas, não oficializados, né? Os famosos coelhões. Já tinha algumas micro-regiões que sempre tiveram alguns exemplares remanescentes ali de criadores de vanguarda que sempre preservaram essa raça, né? E hoje, cada dia mais, mais presente em eventos, representando bem, ganhando, disputando com animais de outras categorias e obtendo até êxito em cima desses animais, né? Então, acho que é muito importante a gente salientar isso, né? Que o piquira, ele é uma realidade, né? Sim, com certeza. É, e sem dúvida, Tomás. Antes, no passado, como o Márcio bem lembrou, foi uma raça que, por N fatores, que acho que não convém ressaltar aqui agora, nós estamos num outro momento, por N fatores, ela ficou praticamente extinta. E ficou muito confundida com o animal que não cresceu. Piquira não é o cavalo que não cresceu. É uma raça que tem característica. Característica, tem padrão, e tem uma pressão de seleção gigantesca nos dois polos. Ela não é um pônei brasileiro que cresceu e não é um mangalaga que não cresceu. Ela tem um padrão de seleção muito próprio, muito peculiar, características raciais muito peculiares, e isso nos encanta muito. Falando em poerões, é um grande foco de desenvolvimento da raça hoje, seja por ser um cavalo extremamente machador, seja pela facilidade de você criar o piquira e o custo barato de você manter um piquira. E no início desse processo todo, se vivia, e o Alessandro, nosso diretor de poerões, está fazendo um trabalho magnífico em prol da raça, até exigindo a definição do padrão racial, das alturas necessárias para entrar nessas copas, nessas copas não oficiais, mas dentro dos próprios poerões, no passado, você tinha uma dificuldade muito grande em formar uma categoria única de piquira. Hoje, não raro, você tem a categoria de machos, de fêmeas, e nós vamos chegar já já na categoria dos castrados, porque ainda não tem, porque são poucos os animais castrados disponíveis para poder disputar esse tipo de serviço. Existe a subdivisão entre as classes de andamento, de cada picado, né? E um detalhe importante, o Alessandro está fazendo um trabalho bacana nessa parte do poerão, que ele está limitando o tamanho dos animais, porque a nossa raça tem, de 1,15m a 1,28m para as fêmeas, e 1,15m a 1,30m para os machos. Então, só de passar a bengala, já começa a eliminar muito o que a gente chama de sucata de outras raças, né? Já começa a eliminar esses animais maiores. Exatamente, o mestiço, o animal que cresceu, o animal que ele tem que ter identidade, né? E como ele tem padrão, nada mais justo que isso seja exigido nas copas de marcha, né? Mesmo não sendo oficializadas, mas por respeitar quem cria, quem leva, quem leva o animal puro, independente se está registrado ou não, é importante a associação estar presente nisso, exigindo isso nas copas de marcha. A gente vai falar um pouquinho de evento da semana, como a gente sempre faz nos primeiros blocos aqui do programa, pode colocar para a gente, por favor? Inclusive, eu queria falar de evento, de uma exposição especializada do Pona e do Piquira. É importante também, né, a gente poder falar disso, isso mostra o crescimento da raça. Esse aí é um simpósio, um congresso que vai acontecer, o primeiro congresso de março vai acontecer entre os dias 22 a 24 de agosto de 2019, vai acontecer em Jaguariúna, São Paulo, a Unifage que está promovendo. É importante a gente poder... Já está falando desse congresso desde já, porque é importante a gente discutir sobre o cavalo, de forma técnica, né, discutindo marcha, discutindo análise morfofuncional, morfologia, né, entendendo um pouco mais sobre o biomecânico. Então, predetores de altíssimos gabaritos, Carlos Augusto Cunhasac, presidente da AENA, Aluísio Maciel Pereira Filho, né, também um dos maiores entendedores de morfologia do Brasil, do Mangalaga Machador. Marcio Pérez Leite, também outro grande entendedor de marcha no Brasil, talvez a maior referência como juiz de andamento no Mangalaga Machador. E Fabiano de Abreu Boutempo, também outro exílio cavaleiro, também conhecedor de marcha. Então, o congresso vai acontecer entre os dias 22 a 24 de agosto de 2019, lá em Jaguariúna, a Unifage que está promovendo, com certeza é um evento imperdível. Nesse final de semana vai estar acontecendo em Nepomuceno, na Fazenda Bela Vista, o Aras Anglisa vai estar promovendo a apresentação dos animais do leilão virtual web que vai acontecer no dia 1º de julho. A apresentação vai ser no dia 29 de julho, a partir das 13 horas, lá no Aras Anglisa. Também tropa criteriosamente selecionada, animais caracterizados, marchadores, genuínos. O Aras Anglisa, com despreendimento, está abrindo as portas, disponibilizando o genético do plantel, de exceção que eles criam lá há bastante tempo. Vai estar acontecendo agora, nesse final de semana, também a exposição estadual do Cavalo Campolina. Vai estar acontecendo em Pará de Minas, esse ano infelizmente não está acontecendo na Danileira, mas vai estar acontecendo aqui em 49ª exposição estadual do Cavalo Campolina, na cidade de Pará de Minas. Entrada dos animais entre os dias 25 e 26, julgamento de 27 a 29. Quem estará fazendo os julgamentos? O árbitro de morfologia é o Jorge Lucena, andamento o Emílio Renato Silva, também já muito conhecido no marchador. Esse ano a gente teve a grata surpresa, né, e a satisfação dele estar aí entrando no quadro, já participando ativamente na raça campolina. Ele, que eu posso falar de carteirinha, que eu conheço há bastante tempo, você também já conheceu o Emílio há bastante tempo, né, Bruno? Bastante tempo. Ele, que é o tradicional fazendeiro em moeda, um cara de essência, de cultura de fazenda, conhece cavalo como poucos da essência. A região dele é ali próximo à Lafayette, ele tem um acesso ali, sempre teve alguns campolinas, ainda tem alguns criadores na região, então é um cara que eu acho que vai somar muito pra gente ali. E na mesma data, Tomás, tem a nacional do jumento pega. O jumento pega, tem um banheiro também, né? Vamos falar ainda, já já, né, tá acontecendo, a gente já vai falar desde agora também, do evento que vai ser o maior evento da raça campolina, né, a raça piquiripone também estarão presentes, que é a nacional do campolino, que vai acontecer em Conselho e Lafayette. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre essa... Isso aí, Tomás. É, porque eu sou... Na verdade, nesse caso, eu me incluo nas duas. Então, assim, uniu útil ao agradável, nesse caso específico. Eu queria manifestar a alegria em poder ver um evento campolina nessa magnitude. Evidentemente, nós estamos saindo do nosso grande palco, que é a gameleira, mas não estamos perdendo qualidade, muito pelo contrário. A equipe do Clube do Cavalo, do Conselheiro Lafayette, o Leandro, eles estão fazendo um trabalho sensacional... Sensacional. ...de estruturação, divulgação dessa raça. E no bojo dessa nacional, nós tivemos oportunidade também de incluir a nacional da pônei, que vai ter o pônei e o piquiri. Então, acho que é uma oportunidade ímpar da gente congregar raças que se complementam. Nós vamos conversar aqui um pouco sobre isso. Com certeza. Mas um grande evento imperdível. Conselheiro Lafayette está se adequando para receber esse evento. E eu acho que a junção dessas raças vai ser importante também para todas elas. A piquira, o pônei são raças também democráticas, que tem muito a agregar, com vários apaixonados, que também poderão, quem sabe, estar ingressando no processo de criação e seleção da raça campolina. E vice-versa. Hoje nós temos um grupo de criadores de piquira, egressos do campolina, e está cada vez maior essa simbiose com as raças. Exatamente. Aí, eu falei do evento da raça pônei e da raça piquira. Primeira exposição especializada da raça pônei e piquira, que vai acontecer entre o dia 1º e 4º de agosto, no Parque de Exposições de Lagoa Dourada. Que legal. Parabéns aí à associação por estar promovendo esse evento. Precisa mesmo, tem que ser fomentado. A região ali, tradicionalmente, tem muito criador. Isso mesmo, Thomas. Lagoa Dourada é um berço de piquira, porque está próximo de Passatempo, Entre Rios. Então, aqueles grandes criadores, o Gás, do Campolina, a Passatempo, ali que meio que começou, iniciou o piquira ali. E também você tem a Fazenda Certa, que é em Lagoa Dourada. Tinha a tropa certa de piquira lá em Lagoa Dourada. Famosa, tropa certa. Lagoa Dourada também, que é um berço da raça pega. Pega. O João Luz também, daqui a pouco, vai falar um pouco da história da Fazenda Cedrinha, que seleciona Fox Paulistinha, Cid, Vila, Vaca, Giro, Campolina, Iquira. E agora no Brasileiro de Pista. Já ele vai dar uma palhinha. Arca de Noé, né, Guto? A 17ª etapa da 19ª Copa de Marcha do Sul de Minas, vai acontecer no dia 30 de junho de 2019, a cidade vai entender que é próximo a hora, a cidade vizinha lá. Vai estar acontecendo uma topada, e quem vai estar julgando é o Arco de Petral. Essa Copa de Marcha é a última classificatória para o Nacional. Lembrando que as inscrições da Nacional foram prorrogadas, e aí vai pedir a última classificatória para o Nacional. Até o dia 2 de junho. Eu te mandei o banner aí dessa prorrogação, né? Já a gente coloca no ar aí. Mais um evento também da Raça Campolina, que vai acontecer nesse final de semana, que é a Feira da Tropa do Varjão. Evento tradicional também, se eu não me engano, é a terceira edição desse evento. A tropa do Varjão lá, o amigo Cleiton Brum, o Pedro, a turma promove esse dia de campo. Eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas quem vai diz que não perde nunca mais. Uma cavalada fantástica, né, Tomás? A letra I do Varjão fez três campeões nacionais. Então, é uma tropa de muito respeito, um cavalo bastante, um biótipo bem funcional, um campolina bem moderno, então vale a pena ir lá conferir o evento. Tem um evento também legal, interessante, porque além da Raça Campolina, eles vendem animais da Raça Pega, moares, e tem a exposição de traia, de gente que faz... Um evento bem eclético. É eclético, e resgatando a raiz rural que a gente tem, né? Não pode deixar de perder isso, essência, tradição, e eles promovem esse grande evento, dá muita gente... Um encontro do cavalo em geral. Um encontro do cavalo em geral. Quem tiver oportunidade de ir, acho que vale a pena ir para conferir. Depois eu mando, no próximo bloco eu mando o banner aí, falando sobre a prorrogação, o Guto lembrou aqui, as inscrições da Nacional do Mangalaga Baixador seriam até dia 30 de junho, e foram prorrogados até o dia 2 de julho. Então a gente tem alguns eventos que ainda serão, né, como... Classificatórios. Classificatórios para a lista nacional. Mas lembra também, gente, que foi prorrogada a inscrição, mas tem... Nós temos um problema na gamineira que é o limite de espaço físico. Físico, né? Então não deixa para a última hora. Vai ter que ficar lá na Avenida Amazonas, né? Vai ter que ficar na Avenida Amazonas. Já que a gente está com ele, como é que a gente está com ele? Um minuto. A gente vai chamar a Avenida, no próximo bloco a gente vai contar mais um pouquinho da história do Pequira, e cada um aqui vai dar um depoimento falando como começou a história com o Pequira. Esse máximo daqui a pouco ele vai cantar o... Programa No Trilho da Marcha O Araspal Grande, localizado na região sul-fluminense, em Pati de Alferes, é uma das mais belas fazendas do século XVIII. Lótus da Catimba, grande campeão nacional e um dos melhores garanhões do ranking nacional, é o garanhão-chefe do plantel Pau Grande, onde imprimiu e projetou diversos filhos campeões nacionais, como Brisa da Pau Grande, Cantiga da Pau Grande, Candura da Pau Grande, Bélgica da Pau Grande, Camasco da Pau Grande, que sagrou-se grande campeão nacional jovem da raça e reservado campeão dos campeões de marcha jovem na Expo Nacional 2016, além da notável adrenalina da Pau Grande, grande campeã nacional adulta da raça. Fazenda Pau Grande, celeiro de campeões nacionais. Abrovete, é um potente cicatrizante que age em todos os tipos de feridas, excelente para rachaduras de quartelas, pós-cirúrgico, acidentes, é altamente eficaz para abroenemose, patologia que acomete os equinos, bastante complicada para se tratar. Equine Basic, saúde e bem-estar animal, caminhando juntos. E o programa Nutrilho da Marcha vem com mais uma novidade para vocês, o Nutrilho Responde, que veio para tirar todas as dúvidas dos nossos amigos e telespectadores. Grave sua pergunta em vídeo e nos envie por WhatsApp, que iremos responder durante o programa todas as segundas, ao vivo, às 20 horas. Fale com a gente, 31996361528. E esse programa que trabalhamos, ele te dá formas objetivas de você fazer essa correção. Esse software, ele reuniu informações, dados, de vários ferradores de renome internacionais, que foram oferecidos para ele o programa, e eles alimentaram o banco de dados. Maltodex. É um suplemento mineral vitamínico que combina 23 aminoácidos mais a maltodextrina, que é uma fonte de energia de duração mais prolongada, ideal para as provas de longa duração, onde o animal é exigido por um longo período. Equine Basic. Saúde e bem-estar animal caminhando juntos. No caso do cavalo que não apoia, você tem que partir do princípio que esse cavalo tem medo da boca. Ou seja, você tem que dar o ambiente de confiança para ele confiar na mão do cavaleiro e apoiar na rédea. Então, verificado esse problema, infelizmente, você vai ter que usar uma embocadura que ajuda o seu cavalo a confiar na sua mão, ter menos medo da boca e apoiar na rédea. Anuncie o seu animal, fazenda ou aras no programa No Trilho da Marcha. Fale diretamente com quem interessa. Represente o pequeno marchador ou pequera. Programa voltado para quem gosta, cria e trabalha no universo dos marchadores. Fale com a gente. Ligue para 319-9556-3919 ou 312-127-3971. Revista Raça Marchador. Vamos mostrar para vocês a movimentação das redes sociais de criadores e amantes do Mangalarga Marchador. Aguardem a mais nova publicação da raça em edições online e impressa com muita informação e matérias dos principais acontecimentos do universo do Mangalarga Marchador. Revista Raça Marchador. Programa No Trilho da Marcha. Hoje o dia é especial para o Piquira. A gente dá alguns outros noticiários referentes às outras raças marchadoras, né? Mas hoje em especial sobre a raça Piquira. Guto, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história com a raça Piquira, onde te despertou o interesse em fazer e bolar o clube do pônei. como está acontecendo, aonde que acontece. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente. Eu sempre nasci no meio do cavalo geral. Meu avô, Mário Figueiredo, foi um dos fundadores da raça Campolina e assim como meus tios e meus pais sempre mexeram com o cavalo, meu avô me deu de presente para os netos. Teve nove netos. O único que mexe com o cavalo, até hoje sou eu, ele deu para os netos um cavalinho pequirinho chamado Fumin. Era um cavalinho preto, mas como a gente atentava ele demais, ele ficou meio atentado com a gente. E aí, posteriormente, meu tio Ricardo foi presidente da Pone, e a gente começou a criar Piquira. e eu tive a felicidade de meu pai me presentear com um cavalinho chamado Gás Ibope e Gás Cardial. Gás Cardial, eu fui campeão estadual aqui na Gameleira, campeão de marcha, eu apresentando o Gás Cardial, e assim começou a nossa criação de Piquira. Tinha quatro anos, mais ou menos? Devia ter uns seis, sete anos. Que legal, né? O Piquira fazendo escola, se vindo de baixa equitação e despertando interesse futuro. É o cavalo da família. É o cavalo da família, né? E como o tempo passou, eu casei, tive filho, antes da minha filha nascer, eu tinha um desejo de seguir o meu presente que meu avô me deu. Então, antes da minha filha nascer, ela já tinha um cavalinho, que era um Piquira, e eu tive a felicidade de ir para os Estados Unidos, lá perto de Miami. Tem um concurso de hípico que é em Palm Beach. São doze semanas de concurso. E no dia que a gente chegou no concurso, tinha um desfile das mães e pais com as crianças montadas num cavalinho pequeno, que era um tipo um Piquirinha que eles têm lá, que é o Welsh Pony. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu quero levar isso para o Brasil, quero montar um projeto assim. E, como minha filha nasceu, ela já tinha um cavalinho em casa, a gente sempre, sempre morava dentro, o cavalinho ficava dentro da minha casa. E aí, nenhuma escolha de dictação aceitava a minha filha pela idade. Eu falei assim, eu vou trazer aquele projeto dos Estados Unidos para o Brasil. adequando ele para a demanda que você tinha. Para a demanda que eu tinha. E aí, minha esposa é terapeuta ocupacional, eu montei o projeto, ela adequou para a criança e aí surgiu o Clube do Pônei. O Clube do Pônei não é o pônei brasileiro, é um cavalinho que a gente usa o cavalo internacional, que é o pônei, até 1,48m. e a raça-chefe que a gente tem lá é o piquira. Eu acho que as raças marchadoras elas têm a marcha em todas elas, servem para lida de fazenda, diversas funções, né? Mas a única que é o cavalo da criança é o piquira. Eu acho que o grande diferencial do piquira que não compete nenhuma outra é o cavalo da criança. Se você colocar uma criança num cavalo campolina, ela tem dificuldade de comandar um cavalo desse. Se você colocar ela num manga larga marchador, por mais manso que ele seja, ela tem dificuldade. Por quê? A criança é pequena, o bracinho não tem força, a perninha é curta. Então, um cavalo que proporcional ao tamanho da criança, no Brasil nós temos com facilidade isso e nós temos que explorar isso que é o cavalo da criança. Porque a marcha todas elas têm. A função da fazenda todas elas têm. A reprodução, a pista, todas elas têm. Mas a única que é o cavalo da criança isso nenhuma outra raça tem. Que é o cavalo piquira. Show de bola. Márcio Carvalho está aqui com a gente, Aras Milimundi. Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho também da sua história junto com a raça piquira. E eu queria também que você me falasse um pouquinho dessa retomada, desse retorno do piquira para o cenário nacional. Cara, nós começamos em 2011, me parece. Eu já venho procurando, eu sempre gostei de cavalo, campolina, Mangalaca Machador. Cheguei até a iniciar uma criação de campolina na fazenda lá, quando era mais novo, mas não deu muito certo. E sempre gostei de cavalo, visitava a fazenda e tudo. E numa visita de fazenda para ver cavalo, até para ver campolina, ainda tinha campolina na rima, na rima agropecuária ali entre rios. Barra do Guaicuí. É, a tropa Barra do Guaicuí. E eu vi um cavalinho lá que achei que era até um potrinho, mas achei lindo, lindo, lindo. Eu falei, potrinho bonito, forte, estruturadinho e tal, pampinha de preto. E era o Celta da 2, era um piquira. Até então, eu não tinha noção do piquira. A partir daí, eu comecei a pesquisar, procurar animais com esse padrão, tive muita dificuldade, até que eu encontrei o meu primeiro cavalo, que se chama Dado do Cerrado, um pampa de preto. Eu comprei até do Alessandro, que hoje é o diretor lá do Aras TGB, que hoje é um parceiro nosso e dentro da raça. Grande fomentador também. É isso. E aí eu comprei esse cavalo dele e comecei a busca. Até um fato interessante entre eu e ele, a gente tinha dia para piquirar. Ele me disse, vamos sair para piquirar. Eu estava trabalhando, às vezes, segunda, terça-feira, vamos sair hoje. Hoje eu não posso e tudo, mas sempre nós saímos para poder ir correr atrás de piquira. E aí, cara, fomos lincando, comecei a estudar ráspo na associação, pegar nomes de criadores que criaram, descobrir, como se fala, tropa que existisse tropa ainda de piquira. Um trabalho de resgate mesmo. Isso aí foi em Lagoa Dourada, onde eu conheci o Gasimira, o Emerson Gasimira, que tinha um resto da tropa certa, sabe? E criando lá tudo sozinho. Aí eu peguei alguns animais dele e fui começando a montar a minha tropa. E depois foi surgindo, nesse meio termo, acabei conhecendo o pessoal da tropa lá do Pombal, que hoje é o Maitá, que é o Henrique e o Carlos, até mandar um abraço para eles aí. São criadores de Campolina também, né? Isso, criadores de Campolina, grandes amigos e a raça hoje também está nesse nível, muito graças ao Henrique. Entendeu? Porque o Henrique lutou, na hora que a raça estava lá embaixo, ele pegou firme, nós pegamos junto, saímos aí rodando criador, fazendo caravana para poder estimular as pessoas a criar. E foi isso, cara. E até uma passada legal aqui do Piquira foi a tropa Cará, que é uma tropa da Bahia, que era do Mimil. O Mimil, pelo que o pessoal fala, ele chegou a ter 500 éguas pequenas na fazenda. Juntando tudo, quando é tipo de cavalo, chegou até a mil cavalo na fazenda. Aí, eu não consegui o contato dentro da associação, tinha perdido, tinha sumido, né? Aí, eu comecei, peguei o nome dele, joguei no Google, comecei a pesquisar, porque eu sabia que ele era médico psiquiatra e eles falavam que ele trabalhava no norte de Minas. Aí, eu comecei a ligar para um monte de prefeitura para poder tentar arrumar o telefone dele. Aí, em Numa, eu falei que eu tinha sido paciente dele e tudo. Aí, uma a uma, eu consegui o telefone da casa dele, foi onde eu liguei e consegui... Cavalo da história, né? Aí, consegui o telefone dele e ele tinha um restinho de tropa, por coincidência, já lá no... Ele era da Vitória da Conquista, mas tinha deixado a tropa ali em Divisópolis, lá na divisa mesmo. Aí, fui lá e arrematei. Eu junto com o Alessandro, Alessandro, foi até o Alessandro que buscou. E, nesse meio termo, que eu também vou contar a passagem do Paulinho da Gironda, que também cria pequira, o Paulinho entrou junto com a gente e comprou também uns animais. Eu fiz, eu falei, Paulinho, vamos lá comprar uns pequira aí, porque os seus pequira, só da sua raça aí, só da Gironda, vamos colocar uns animais diferentes aí. Aí, eu falei, vamos embora. Entendeu? E aí, outra passagem também interessante, essa é da própria Gironda. peguei lá a lista de telefone lá na associação. E aí, vi lá o Paulo da Gironda, aí também liguei para o escritório dele, não consegui contato, liguei para uma fábrica. Aí, um dia lá, alguém conseguiu, me deu um telefone. Aí, ele falou, não, eu volto a criar, mas você vai ter que vir aqui na minha fazenda para você conhecer. E foi aqui que surgiu a nossa amizade. Vou mandar um abraço para ele aí. E o Paulinho, um grande abraço para você, é um grande parceiro nosso, está junto com a gente dentro de Pequira. A Gironda, que, para quem não sabe, também é um tradicionalismo. Isso. Criador e selecionador de Mangalaga Machado. 80 ou 90 anos, exatamente. A marcha de centro está enraizada na tropa deles. Enraizada na tropa deles. João Muzi, conta um pouquinho da sua história para a gente aí, dos seus outros animais, das outras raças de equinos que você seleciona. A história é comprida, não é, Tomás? A Fazenda Segredos está lá em Passatempo, mais ou menos no berço da raça dos cavalos marchadores. Nós temos ali, naquela macro região do Campo das Vertentes, que pega aí Lafayette, São Braço Açui, Entre Rios, que vai até Lagoa Dourada, Passatempo, enfim. Nós temos ali o berço do jumento pega, do Pequira, parte do Mangalaga, Machador, do Cavalo Campolina. Então, nós temos uma história, uma história muito grande com isso. E, por uma paixão do meu pai, vai um abraço para ele, João Muzi, que incutiu em nós, filhos, essa paixão pelo cavalo, pela equinocultura. Nós fomos para Passatempo. Nós fomos instados a comprar uma fazenda em Passatempo, daquela feita pelo Coronel Américo Moacir de Oliveira, tio Moacir. Passávamos férias lá, férias agradabilíssimas, e fomos convidados por eles, sequencialmente, para ir para lá. Gostamos tanto da região que adquirimos uma fazenda lá. Sufixo Casa Branca. Casa Branca. Casa Branca. Em 1980, mais ou menos, adquirimos a fazenda lá. E aí começamos a criar os cavalos marchadores, a pecuária leiteira, enfim, toda aquela parte tradicional da fazenda do Campo das Vertentes e do Sul de Minas. Especificamente em relação à Pequira, a nossa história é muito peculiar. Em 1999, nasce a minha primeira filha, Beatriz. Um beijo, B. Beatriz foi presenteada logo que nasceu com uma éguinha pequena chamada sertaneja, que veio lá de Montes Claros, do criatório do Rocine Miranda. Japoré. Japoré. Então, compramos uma égua sertaneja, Virgínia, minha mulher, outro beijo para ela, que se eu não mandar um beijo para ela, chega em casa, apanha. Compramos uma piquirinha para ela lá em Montes Claros, eu trouxe para passar tempo, e logo que essa piquirinha chegou em passar tempo, na região eu comecei a ver alguns animais piquira que eram bastante isolados em pequenos criatórios e nós começamos a fazer um processo de aquisição de alguns animais naquela região. Como é uma raça extremamente rústica, extremamente adaptada ao meio, de fácil manejo, a nossa tropa piquira ficava sempre encostada nos passos da fazenda, criada em regime absurdamente extensivo, com cavalo a campo, cobertura a campo, e o tempo foi passando. Nesse interregno, nessa vida do cavalo, já na associação do Campolina, um grande amigo nosso, do Aras Humaitá, o Henrique, o Henrique e o Carlos, fica um abraço aí para o Henrique e o Carlos, que são muito bem conduzidos pelo doutor Fernando, que é quem conhece cavalo lá no Humaitá, não é assim, verdade, doutor Fernando, ele que sabe das coisas. Então, o Henrique e o Carlos, o Henrique ficou, João, vamos registrar a sua tropa, vamos registrar a sua tropa, eu disse, Henrique, que fica largado lá na fazenda, a Virgínia vai lá no... Quando ela vai, a cada seis meses, manda trazer os cavalinhos, Guto? A famosa ilha. A famosa ilha. Manda trazer os cavalinhos, fazia trança nos cavalinhos, passava shampoo, limpava e tal. Não vai dar registro a essa tropa, não. Aí, o Henrique, vamos registrar a tropa, vamos registrar a tropa quando eu vejo uma caravana do Pequiro, um projeto fantástico idealizado pelo Henrique e pela associação, em que sai um grupo de criadores junto com os técnicos da associação rodando os principais criatórios e trocando ideias em relação à raça. Então, foram criatórios importantíssimos, como o Humaitá... Só um parêntese, isso é uma mega reciclagem, não é? Não, absurda. E uma reciclagem, Tomás, que te convence. Porque não é aquela reciclagem que tem aquele conteúdo técnico formal. Você vai trocando, batendo barro... Diálogo, né? É diálogo. Escute sobre o cavalo ali em bloco. E com uma pinga na mesa, uma conversa agradável, enfim, você passa a dialogar. Não é um monólogo de duas bocas. Exatamente. É um diálogo. Você se convence daquilo que você tem que melhorar, você troca ideia com outro criador. Então, essas caravanas trouxeram uma evolução absurda para a raça pequena. E, numa dessas caravanas, eu apresentei a minha tropa. E qual foi a minha surpresa? Que das eguinhas da tropa minha, que eu mostrei que levei a registro, todas foram registradas. Que beleza, hein? E, na sequência, por esse amigo meu aqui, que me convenceu a aumentar a tropa e infundir alguns sangues diferentes, porque havia uma concentração de sangue e passatempo muito forte na minha tropa. Afinal de contas, eu estava quase 20 anos cruzando passatempo com passatempo com passatempo. Mas era uma tendência regional ou porque você já se identificava com aquela linhagem? Não tinha identificação. Eu me identificava com o cavalo pequeno. Entendi. Eu não tinha nenhuma vinculação, à época, com o padrão. E, quando eu fui surpreendido, que eu tinha animais muito bem caracterizados. E eu fui surpreendido que eu tinha animais muito bem caracterizados com essa visita a esses grandes criadores, que eu posso dizer. O Gazimir é um cara fantástico, tem uma tropa fenomenal. O Henrique, o Márcio. E aí, nesse meio tempo, o Márcio me leva lá na tropa Bom Destino, do Carlos Oscar. Hoje até a base da minha tropa é a tropa Bom Destino. E aí... Próximo a Juiz de Fora, não é isso? Próximo a Juiz de Fora. Rio Novo. Rio Novo. Rio Novo. E lá, nós adquirimos lá, Márcio, quantas? Eu lembro, só para dar um parênteses, eu frequento gamileira há alguns dias. E eu lembro de um cavalo baio que foi campeão nacional dele. Chiclete do Ravial. Chiclete do Ravial. É o cavalo mais bonito que... Era o cavalo pequeno mais bonito que eu já conheci. Eu até hoje não vi o mais bonito que ele não. Eu lembro desse cavalo, eu fico até arrepiado, porque eu lembro desse cavalo, era assim, para mim ele era uma referência de cavalo pequeno. Era a cria do Alexandre Camargo, do Felipe Camargo, que faz parte lá da associação e tudo, a cria dele. Aí o Carlos Oscar comprou e usou esse cavalo. Mas o Carlos Oscar vem de uma base de um cavalo que chamava Duque da Boa Vista. Depois ele, Dodói de Bom Destino. E agora, depois, mais recentemente, ele comprou o Gandhi da Lajinha, que está surpreendendo a turma com bons animais de macho e tudo. Que legal. Então a tropa dele é bem selecionada. É, e aí nesse interregno que a gente adquiriu parte da tropa do Bom Destino, aí eu fiz uma infusão, com a linhagem Passatempo Antiga, com a própria tropa Bom Destino, e na sequência disso eles me incitaram a expor. Vem, João, traz, mostra os animais. E foram outras grandes e boas surpresas. Fizemos o grande da raça macho em 2017, o campeão dos campeões em 2018, o furacão do segredo, filhos da tropa nossa, daquela origem das éguas Passatempo, o cavalinho fechado em Passatempo, que é o Tornado e o Vendaval, que estão disputando bem. Então, enfim, a partir daí a paixão só aumentou, Tomás. A paixão é inversamente proporcional ao tamanho do cavalo. Show de... Dessa paixão, Tomás, um fato interessante, na nacional do ano passado, nós batendo papo na beirada da seca da gameleira, o Joãozinho falou, senhor Guto, o que me encantava antigamente era ver as crianças montando os pequenos. Eu falei, Joãozinho, você tem troféu aí? O seu estante está muito cheio. Vamos pegar meia dúzia de troféu, vamos fazer um concurso de marcha em mirim aqui? Ah, que legal. Aí fizemos... Foi a hora que mais deu gente na beirada da pista do gameleiro, foi a hora dos pequiras com as crianças. E aí fizemos um bem bolado lá, pegamos troféu de todo mundo, demos para as crianças, foi uma festa danada. Nisso... Isso não tem preço. Escuta a história. nisso veio uma égua para Bebel, que é minha aluna, queria mandar um abraço para Lulu também, que é segredo, né? Lá do segredo é a Lulu, a Bebel e o Tomás. O Xará. E aí veio a Abaíba do Pombal, que é a égua mais premiada do Piquira. Lí e grande da raça. Eu lembro dela, a Pedreizinha. Isso. Isso. E Bebel, foi montar junto com minha filha e aí falei assim com a Maria Antônia, queria até mandar um beijo para a Maria Antônia, minha filha, que está nos assistindo lá. Falei, filha, já que você monta todo dia, vamos deixar a Bebel montar. E aí fizemos um concurso de marcha, Bebel ganhou o troféu lá e tal. E aí teve um grande problema com o Joãozinho, que a Bebel falou assim, eu quero a égua. E a égua era do Henrique. O Henrique falou assim, essa eu não vendo. Eu falei, Joãozinho, e eu criei o problema. Mas agora o problema é o seu. A solução é o seu. Final das contas, fizemos um condomínio, a égua veio lá para o Clube do Pone, é o maior sucesso ter. Queria até agradecer ao Joãozinho e ao Henrique tem uma foto montada no Clube do Pone de ceder essa égua para a gente e ser o maior sucesso do Clube do Pone é a Baíba do Pombal, que lá eu até brincava com a Bebel que quando ela fazia coisa errada eu chamava ela de Maria Isabel. E aí a égua ficou com o apelido de Maria e a Maria montada pela Isabel que é a maior égua de pista de todos os tempos do Piqueira que é a Baíba do Pombal. Tem foto dela aí? Aí, olha. Que conjunto, que beleza. E ganha tudo com a Bebel. Agora, Tomás, se você tivesse a oportunidade de ver um pai chorando escorrendo lágrimas nos olhos na gameleira com o professor dela instruindo ela no meio da pista e ela fazendo uma prova pau a pau com a meninada falou assim, Henrique, eu vou ter que comprar só ela. E eu vou te falar uma gentileza que eu não aceito, não. Aí ela falou assim, não, já que é por você eu te vendo 50%. Não deu outra. Passou seis meses e eu falei assim, e os outros 50%? Resumo, a Baíba está lá. Lala não é a Baíba? É a Maria. É a Maria. E fazendo o maior sucesso no Clube do Pônei é a montada religiosa da Bebel aos domingos. E aí eu perguntei para ele, Joãozinho, você que está acostumado a ganhar não só especializado, mas campeonato nacional? Qual é o sentimento de um pai ganhar um campeonato nacional e fazer uma filha campeana gameleira na nacional do Piquira? Na verdade, não tem nenhum título meu, nem todos eles somados que se equiparam com a emoção que eu senti. Ela disputando a prova. Não estava nem um pouco preocupado com o resultado. Aquilo para nós era o envolvimento. E, na verdade, Tomás, fica aqui porque esse processo de aprendizado no Clube do Pônei, apesar da característica extremamente lúdica do Guto, a paciência, o jeito que ele tem com a meninada, ele é extremamente técnico. Absurdamente técnico. Então, a gente vê a evolução da montada dos meninos. E, quando o Guto fala de trabalhar com crianças, nós não estamos falando de crianças de 10 anos. Você está falando com crianças a partir de dois anos. A partir de um ano e meio. A partir de um ano e meio. Eu tenho aluno de um ano e meio montando. Então, na hora que você... Começou a andar agora. Na hora que você vê... Tem oito dentes na boca e eu posso mandar para mim. Então, assim, é um processo que acabou por conquistar a Fazenda do Segredo como criador de Pequira. A Virgínia já tinha aquela paixão pelo Pequira. A Beatriz, eventualmente, fazia isso. Bebel assumiu o Pequira como cavalo de montada dela. Aí acabou. conquistou o pai. O pai já gosta de cavalo. E um fato interessante que quem procurou o clube do pônei foi a Virgínia. Ela me ligou e aí, no telefone, ela falou assim, eu preciso levar minha filha, mas eu quero que seja um Pequira. Eu falei assim, eu tenho pônei brasileiro aqui, tenho Pequira e tenho uns cavalinhos pequenos. Falei assim, não, mas pode ficar tranquilo que a sua filha vai montar num Pequira. e esse Pequira é cria do Carlos Oscar, filho do Japão, do Bom Destino, e posteriormente, queria mandar aqui um abraço para o Zé Henrique e para o Henrique Salvador. Esse cavalinho foi para o J.H.R. Cara, o J.H.R. também, que seleciona a campanha bastante. E hoje, ele chama Tampinha J.H.R., que faz o maior sucesso lá no J.H.R. tem aí um cavalinho em pampa de preto que está sem ninguém montado. Só na cela. Só na cela. Tem uma fotinha dele aí. A gente vai passar no próximo bloco, a gente já vai chamar o intervalo também, só mostrar essa imagem, e a gente vai mostrar algumas fotos de exemplares da raça Pequira. E com o Márcio aqui, a gente vai estar discutindo, falando sobre padrão, falando sobre algumas características relevantes para quem quer iniciar a seleção da raça Pequira. Próximo bloco, a gente coloca a imagem, pode ser? A gente vai para o break agora, a gente já tinha estourado o nosso tempo, e já já a gente volta para falar um pouquinho mais de Pequira. Programa No Trilho da Marcha Dupraferro é um suplemento mineral vitamínico com alta concentração de ferro quelatado que são nutrientes essenciais para as células sanguíneas, especialmente as hemácias, atuando no seu crescimento e desenvolvimento, melhorando o aporte de oxigênio para o organismo. Equine Basic Saúde e bem-estar animal caminhando juntos. Só estou fazendo uma demonstração como deve ser essa contenção. Fez-se a contenção de nuca com o cabresto próximo à orelha e transfere aqui e faz a contenção de focinho. Porque tem animal que somente com a contenção de nuca ele vira o focinho para lá. E você fazendo a contenção de focinho você controla o focinho para cá. Agora ficou mais fácil divulgar seu aras, animais, empresas, serviços e eventos. Fale diretamente com seu público. Anuncie no portal Net Marchador. Uma plataforma de fácil acesso, eficaz e com melhor custo-benefício. Fale com a gente. Ligue 3121273971. A primeira coisa que se deve ter em mente é a importância de se conhecer o regulamento. Muitas faltas acontecem por se ignorar aquilo que realmente é correto, é devido, é exigido no regulamento. Portanto, antes de treinar e apresentar um cavalo, procure conhecer rigorosamente o regulamento da prova. Anuncie o seu animal, fazenda ou aras no programa No Trilho da Marcha. Fale diretamente com quem interessa. Represente o pequeno marchador ou pequera. Programa voltado para quem gosta, cria e trabalha no universo dos marchadores. Fale com a gente. Ligue para 31995563919 ou 3121273971. Revista Raça Marchador Vamos mostrar as melhores cavalgadas pelo Brasil. Aguardem a mais nova publicação da raça em edições online e impressa com muita informação e matérias dos principais acontecimentos do universo do manga larga marchador. Revista Raça Marchador Programa No Trilho da Marcha Do programa No Trilho da Marcha falando de Pequira O Márcio vai falar um pouquinho pra gente da história do Pequira Antes eu queria colocar uma imagem aí do cavalinho Pampa de Preto como é que ele chama? Comigo ele era ele chamava Chico Bento Aí depois que ele foi pra JHR passou a ser chamado de Tampinha Oficialmente ele é o que? Tampinha JHR Tampinha JHR E sendo preparado pra nacional do Pequira na categoria castrada Aí ó Tampinha JHR que beleza de cavalinho Preto Pampa Filho do Japão da Bom Destino Legítimo representante da raça Pequira Isso é lá no Clube do Pônei Lá no Clube do Pônei Clube do Pônei Fala pra gente onde é que é Vou aproveitar pra fazer um merchandising Na Pampulha fica ao lado do zoológico pra crianças a partir de um ano e meio E aí eu queria só aproveitar e mandar um abraço pro Pedro Paulo Lacerda que é nosso supervisor técnico lá no Cepel e que é chefe de equipe da seleção brasileira de hipismo que ontem na Holanda ganhou a Copa das Nações chefiada pelo Pedro Paulo Mandar um abraço aqui pro Henrique Maceiro que tá assistindo a gente lá tá parabenizando falando aqui Tomás parabéns pelo programa Márcio é um grande companheiro entusiasta da raça se ele não teríamos chegado a lugar nenhum João Muzi hoje é um dos grandes e maiores criadores e investidores da raça investiu bem com foco em resultados e já está colhendo esses frutos mandou uma foto que ele tá assistindo o programa tomando a taça de vinho valeu Henrique obrigado aí pela audiência e pela participação Márcio conta um pouquinho pra gente da história do Piquira como que surgiu a raça eu queria aproveitar pra colocar umas imagens é interessante a gente mostrar a imagem se tiver vídeo aí também enquanto o Márcio vai comentando falando pra pessoal familiarizando na verdade até no último programa que o Murilo veio aqui ele esplanou bem isso ele esplanou bem que vem daqueles cavalos portugueses né berber nenê qual que é o nome daquelas raça gamarra sorraia que fez a base das tropas brasileiras todas exatamente e depois geneticamente animais menores até a própria tropa mangalaga machado eram tropas menores não é o tamanho de hoje lá pra trás e ali foram selecionando né nesses criadores antigos né lá no berço da raça em Cruzilha todo criador tinha tropinha de Piquira incitou Passatempo né a fazenda mais famosa né até de Piquira é a Passatempo o gás do Campolina Ceta Ceta né em Lagoa Dourada então assim até um dos meus principais reprodutores eu comprei do seu Romeu que era filho do Zé Walter né com certeza ele vai ter sangue do Ceta Caxias lá pra trás da tropa Ceta da tropa Ceta entendeu e daí o pessoal veio selecionando aí aqui um período bacana da raça foi quando o pessoal principalmente o pessoal do Nordeste veio comprar muitos animais do do Márcio Andrade do Passatempo e todo mundo aqui levava um garanhãozinho pampa lá ou até mesmo de cor sólida lá pra pra Bahia e ali também começaram a cruzar com as éguas nativas dali é tanto que um grande criador que nós tivemos na Bahia foi o Mimil que eu acabei de citar até mandar um abraço pro Matheus né Matheus Piton que é um grande parceiro nosso até que toma conta do nosso Instagram hoje ele é um que tem um a base enérgica do Acará boa parte tá com ele tem gente colocar a imagem do Piquira na tela aí pra gente vamos mostrando a imagem esse é Vila da Ilha da Ilha do Joãozinho esse aí é o Vendaval do Segredo um cavalinho que é raça do Passatempo tipo pra Passatempo essencialmente Passatempo 100% Passatempo o próprio menino que é a base a base do plantel do Márcio Andrade que é a base da tropa era um cavalinho de castanho pampa de castanho era um cavalinho pequeno mas era um cavalinho de um metro era um cavalinho bem pequeno bem pequeno depois parece que o Murilo como superintendente nosso lá que que viu que tava muito próximo do pônei e subiu a altura pra um metro e quinze um metro e quinte e oito até pra dar funcionalidade pro cavalinho também né e aí esses esses cruzamentos foram acontecendo né esse aí é o furacão é o furacão do João Muzi que foi campeão dos campeões ano passado que é um cavalo fio do chiclete do ravião que nós tivamos comentando aqui que é sangue do caso Oscar né é só uma potradinha é só uma potradinha de ano tudo Passatempo também você vê que até o biotipozinho é tudo já com linhagem identificada com característica de linhagem né sim sem dúvida e o Tomás e um detalhe que eu falo assim muito importante pro pessoal entender o que é o piquira é o que eu chamo a teoria da proporcionalidade o cavalo piquira ele tem que ser proporcional então a cabeça proporcional o pescoço comprimento de dor isso tudo tudo então às vezes você vai ver é padrão de cavalo de cela só que menor menor então você pega ele na escala você pega por exemplo um cavalo com um mangalago machado um metro e cinquenta um metro e sessenta na verdade você teria que colocar numa máquina padronizar ele pra diminuir pra um metro e vinte metro e vinte e poucos o Joãozinho usou o termo ele é escala ele é em escala escalonar escalonar é menor sem perder proporção sem perder proporção e mantendo a beleza racial isso que é um padrão que é selo de identidade é selo de identidade é você vê muito animal e o cara fala aquele ali é um piquira mas você vê a cabeça é muito grande piquira não é cavalo que não cresceu não pode ser tem que ser salientado que isso é padrão racial padrão racial e piquira que não marcha não é piquira não também não tem que marchar tem que marchar a principal característica do piquira aí ó você vê nessa aguinha volta a imagem pra gente por favor a gente vai voltar nele também você vê nessa égua nessa aguinha turdilha ela é bem proporcionada bem caracterizada ela tem um tipo internacional de cavalo de selo não é escala menor se você joga ela no escala 1.15 ela vira um cavalo vai ter uma foto dela pra frente vai ter até mais forte aquela castanha ali é uma época que o João me tomou foi a grande campeã no ano passado tomei primeiro eu vou tomando aos poucos sabe Tomás eu tomo 50% depois eu tomo os outros 50% sabe que a gente não resiste a mais eu que sou comerciante sabe que não resiste vamos pra próxima imagem o reprodutor da pelagem negra aí né é a mesma égua beleza a mesma égua que é a MD de Naxi que é sangue essa égua interessante ela é sangue do Gandhi né e sangue de uma égua que na verdade essa égua veio do Carlos Oscar outra bom destino foi uma cruza do o Gandhi hoje que pertence ao J.H.R. e ao Horas Momento isso até eu fui intermediei um negócio fiquei um mês pra convencer o Carlos Oscar a vender o cavalo pra eles entendeu e aí esse hoje é o MD Black é um cavalo meu de parceria com o Carlos Oscar que é um cavalo que nós vamos usar agora principalmente por causa da marcha dele já tem produtos nascidos aí não não vai começar agora um cavalo novo tem um vídeo dele aí andando um cavalo novo coloca ele aí pra nós você vai ver Tomás e os telespectadores também que é um cavalo extremamente machador você vai ver que o Pequira ele não é diferente da marcha de outras raças maiores é porque é interessante mas por essa foto se reparar se eu te falar que era um cavalo grande se não tivesse talvez a referência de cerca da cerca você ia acreditar acreditaria que não seria talvez um Pequira então essa é a ideia do Pequira um cavalo proporcional corpo, cabeça, corpo tudo entendeu porque devido eu tenho essa impressão que devido a esse esquecimento que a raça infelizmente sofreu aí ó ele na marcha olha o cavalo marchador diagramado a gente vê coordenação de movimento equilíbrio é um cavalo muito novo ainda é um cavalo jovem é um cavalo treinamento três anos né Márcio três anos é um cavalo muito novo entendeu e vai ter um produto dele já já com a rena aí ó a rena depois tem ela marchando aí pra todo mundo ver e né voltando a falar devido a esse esquecimento muita gente começou a confundir o Pequira com outras variedades de pôneis né de pôneis então vê né o Petiço que era um cavalinho comum no interior de São Paulo que é um cavalo mais robusto mais de tração acho que o Petiço veio mais até propriamente do sul né do sul é a região de São Paulo tem muito Petiço tem muito também né olha ó que beleza essa é uma outra éguinha nossa que tá sendo preparada essa éguinha não potra três anos início de doma tá lá no CTE do Léo Barbosa lá em Lafayette mas quando você tava comentando Tomás que pra gente não confundir o Pequira com as outras raças pequenas ou com animais pequenos essa é uma grande verdade que a associação hoje tá muito atenta a isso nosso presidente o Dedé tá muito atento a isso o Murilo como nosso superintendente tá muito atento a isso porque essa que é a reina do bom destino é então a nossa machadeira machadeira essa que vai ter uma cria com o MD Black já já não é massa então a pressão que a raça vem sofrendo exatamente por conta dessa visibilidade por conta dessa liquidez tá sendo exatamente por uma infusão de animais pequenos que não necessariamente são pequenos são pequenos né então a preocupação hoje da associação também é muito nesse sentido de impedir que animais não pequenas é é é é firam a essência do nosso padrão racial resguardar o a genética a genética né a resguardar a genética um banco genético é a raça claro o mais difícil Tomás é você trabalhar com uma raça que você não tem muita opção né é diferente hoje por exemplo o cara que quer criar mangalá com machador quer criar campolina ele põe a gente fala põe dinheiro no bolso ele vai vai para o Brasil e compra comprando hoje o cara que quer criar pequeno ainda tem essa dificuldade de encontrar animais devido ao plantel é pouco reduzido é pouco reduzido entendeu então esse é um trabalho que nós estamos fazendo de resgate né esses animais melhores nós estamos cruzando o bom com o bom né para poder fazer um animal melhor e tentando fazer animal para colocar no mercado porque hoje a maior dificuldade é você encontrar um cavalinho para comprar é hoje sim porque todo mundo liga e fala você tem um cavalo não tem não tem no mercado e quem tem não quer ver porque tem que fazer aliás mandar um abraço para o deputado Fabiano Tolentino que foi lá na Segredo e emitirou um cavalinho fantástico tive ele de Vilópolis um baluarte do Segredo está lá sendo preparado para a Nacional é Fabiano vai chegar chegando na Nacional coisa boa e interessante assim o gostoso de ver é esse resgate é adesão eu acho que o importante é isso é um cavalo que a turma comprou a ideia vocês começaram com um núcleo de 22 criadores não na verdade não na verdade a gente começou estava inativo é tinha uns inativos em 2011 quando eu comecei praticamente não tinha ninguém ativo tinha parece só um lá no Nordeste registrando alguns animais e aí a gente começou a fazer esse trabalho começou a aparecer e chegou nos 22 mais ou menos criadores ativos aí me parece que até o Henrique nos informou por último agora já tem mais de 100 criadores ativos mas eu vou te falar ainda a grande dificuldade de aumentar esse número de criadores que ainda falta mercadoria resumindo é uma mercadoria rara no mercado que bom né então assim o Piquira até bem com a turma mesmo e tudo tem 3 anos que eu estou criando tem 3 os últimos 3 anos o Piquira está pagando as contas tudo da fazenda isso em cavalo não é uma coisa normal todo mundo que cria sabe que cavalo é uma roda uma paixão mas mesmo nesse contexto da raça estar em plena ascensão com poucos animais em disponibilidade Tomás o que eu acho mais importante é mostrar a democratização da raça pequena isso é importantíssimo por mais que seja difícil encontrar animais hoje quando se encontram animais se conseguem comprar bons animais a bons preços quem quiser começar e quiser começar disputando bem tem espaço o tempo existe acessibilidade nisso por exemplo eu cheguei e comprei grande da raça do Henrique eu cheguei e comprei grande da raça do Márcio eu fiz grande da raça pegando meus bichinhos lá da ilha né o Guto então assim existe a possibilidade de comprar bons animais comprou a ego mais premiada do Piquira que está lá no clube do pônei hoje que está ganhando a pista não a mais premiada de todos os tempos ele foi e comprou está lá está lá é importante vamos chamar o próximo bloco infelizmente o que é bom passa rápido né a gente está terminando mais esse bloco a gente vai para o intervalo já a gente volta para poder estar falando no último bloco do programa sobre a raça pequena programa no trilho da marcha agora ficou mais fácil divulgar seu aras animais empresas serviços e eventos fale diretamente com seu público anuncie no portal net marchador uma plataforma de fácil acesso eficaz e com melhor custo benefício fale com a gente ligue 3 1 2 1 2 7 3 9 7 1 Organic Brushing Florium age na estrutura do cabelo reduzindo o volume e o frizz e proporcionando maciez e brilho intenso o sinergismo entre as proteínas ácidas e o complexo de aminoácidos favorece a afinidade pela fibra capilar resultando em fios disciplinados nutridos e flexíveis com aspecto saudável o aras pau grande localizado na região sul fluminense em Pati de Alferes é uma das mais belas fazendas do século XVIII Lotus da Catimba grande campeão nacional e um dos melhores garanhões do ranking nacional é o garanhão chefe do plantel pau grande onde imprimiu e projetou diversos filhos campeões nacionais como Brisa da Pau Grande cantiga da Pau Grande cantiga da Pau Grande cantiga da Pau Grande damasco da Pau Grande que sagrou-se grande campeão nacional jovem da raça e reservado campeão dos campeões de marcha jovem na Expo Nacional 2016 além da notável adrenalina da Pau Grande grande campeã nacional adulta da raça fazenda Pau Grande celeiro de campeões nacionais ômega max suplemento alimentar energético composto por vitamina E associada a uma combinação de óleos vegetais fontes de ômega 3 6 e 9 contribuindo para um aumento da performance atlética equine basic saúde e bem-estar animal caminhando juntos anuncie o seu animal fazenda ou aras no programa no trilho da marcha fale diretamente com quem interessa represente o pequeno marchador o pequira programa voltado para quem gosta cria e trabalha no universo dos marchadores fale com a gente ligue para 3 1 9 9 5 5 6 3 9 19 ou 3 1 2 1 2 7 3 9 7 1 3 1 revista raça marchador vamos mostrar as melhores cavalgadas pelo brasil aguardem a mais nova publicação da raça em edições online e impressa com muita informação e matérias dos principais acontecimentos do universo do manga larga marchador revista raça marchador programa no trilho da marcha a gente está falando de bastidor aqui e o papo está gostoso demais a gente está falando que a gente gosta e ver essa turma falar de pequira não tem como você não ficar apaixonado é empolgante o trabalho de seleção de resgate estão me falando aqui da procura que existem em relação a esses animais do bastidor aqui a quantidade de mensagens que me focou no celular da turma que querendo eu estou na fila de espera tem dois anos eu quero conhecer o trabalho do clube do pônei eu quero comprar o pequira gente, isso mostra que é uma raça que está em completa ascensão é uma raça como o Joãozinho já falou é uma raça é que ela ela é agregadora ela é democrática ela une diversos segmentos de criadores de outros tipos de raças diferentes de equinos você pode criar um campulino e criar pequiro outro criar machador outro criar quadimilha todo mundo vai encontrar vai congregar vai conversar do pequiro está junto não tem essa diferença sem dúvida e o mais interessante que eu acho do mercado do pequira é que tem o mercado do cavalo de pista tem o mercado de matriz tem o mercado do cavalo de sela tem todo tipo de mercado que é o mais difícil de encontrar em todas as raças exatamente tem o mercado do cavalo de esporte tem o cavalo do mercado de esporte o cavalo de esporte hoje tem uma uma escolinha no Rio e São Paulo queria até mandar um abraço para a François Deni que é uma parceira nossa do Rio e São Paulo que ela está voltando ela é belga está voltando para a Europa e vai levar os pequiras dela aqui do Brasil para fora a base dela é São Destino é Bom Destino lá do Caso Oscar e vai levar a tropinha dela que faz aula no Rio e São Paulo para a Europa ela está abrindo um pônei clube na Europa e o cavalo de esporte é muito valorizado para você ter ideia eu tenho um cavalinho lá que chama Biscoito queria até mandar um abraço para a Nalice que é minha aluna com seis anos ela ganha tudo com esse Biscoito tudo tudo assistir esse conjunto é uma das coisas mais magníficas eu já recusei dinheiro nele mais do que um grande campeão da raça e não vendo não vendo porque um cavalinho da criança é o cavalo que faz alegria das crianças altamente competitivo e o interessante do Piquira acho que é importante a gente explicar para o público o que é o Piquira ele é um cavalo pequeno ele tem padrão o mínimo é um metro e quinze o máximo é um metro e trinta para macho e um em vinte e oito ele tem característica própria ele tem padrão ele tem que ser proporcional e acima de tudo apesar dele ser de um tamanho reduzido ele tem função ele aguenta na lida ele é um cavalo de lida de serviço isso a gente vê em algumas regiões eu já tive a oportunidade de ver inclusive eu estava confidenciando para vocês aqui no intervalo sobre a experiência que eu tive de ver Piquira no sul da Bahia na região de Teixeira de Freitas e a turma falava que trabalhava no campo tinha função antigamente eu tive a oportunidade de ver infelizmente não era puro mas um cavalinho castrado meio sangue pequeno que trabalhava num curral igual um cavalo grande isso aí hoje meus cavalinhos dão três aulas por dia cada um trabalham todos os dias uma resistência absurda absurda e come pouco e come pouco se você me perguntar o que meus animais comem só feno sal mineral e vermífio que vacina só ô Tomás me desculpe sua provisão nem a sua provisão de veterinário eu preciso porque os cavalinhos são muito rústicos vai lá ver a qualidade escório corporal desses animais eu vi lá eu tive a oportunidade de ir lá no Cepel agora nós estamos brincando aqui estou recebendo uma mensagem do nosso amigo Renato lá do Arajá um abraço para você Renatão está aqui João o Arajá está esperando Piquira Segredo faz dois anos estou na fila de espera já já sua Piquirinha está chegando aí Renatão coisa boa e o Piquira eu acho que ele merece realmente estar de volta no cenário nacional estou falando isso aqui não é porque eu estou com a turma do Piquira não é por convicção mesmo a gente enumerou diversos criadores diversos criatórios que eram ativos passatempo talvez o principal gás seta a gente falou da Geronda a Herdade criava até o Carlos Oscar comprou alguns animais a Herdade eu acho que teve até campeonacional uma vez eu acho que o Murilinho a Herdade foi na mão do Carlos Oscar essa Herinha foi campeã me parece não sei se foi eu acho que na verdade eu acho que foi o pai do Henrique o doutor Fernando que comprou essa tropa eu acho que depois vendeu para essa história até que eu não sei muito bem não mas falando em negócio de resistência você vê o comandante da tropa lá Minimundi o Rodrigão que amansa que trabalha a tropa toda ele pesa uns 85 quilos e os animais aguentam numa boa não tem na lida não tem dificuldade nenhuma só até mandar um abração para ele aqui que ele é amante do cavalo e o Rodrigo um abraço para você grande parceiro meu vou te visitar lá Rodrigo próximo aí fui falar do Arajar que está esperando um Piquira já estou recebendo cobrança aqui Dudu e Dout lá do Triângulo amigo parceirão nosso lá de Sacramento está falando cadê o meu também já te fiz a encomenda então já já está chegando sua Piquirinha em Sacramento e mandar um abraço também lá para o nosso nosso capitão lá parceiro do Rodrigo o Elson lá da lá da lá da Segredo que está afiado para a Nacional na verdade o segredo do Piquira hoje está no Minimund é segredo posta morta uns bichinhos andando Minimund fala eu estou com três regunhas só para a Nacional eu vou ficar com um botão em 15 um abraço Elson isso aqui é legal me conta aqui um negócio surgiu uma dúvida particular minha eu imagino que outras pessoas também devem ter essa dúvida existe já hoje o processo de transferência de embrião na raça Piquira não ainda não ainda assim que eu tenho notícia regulamentado na associação não isso é possível a associação permite porque no Pone o pessoal andou fazendo tem pouco tempo mas no Piquira não mas só que nós já estamos chegando nessa necessidade é porque vocês estão me falando da demanda que existe uma demanda acima da sim da oferta sim e a gente vê animais exponenciais é o que está fazendo pista está fazendo prova o Piquira não é um animal tão pequeno que talvez impossibilite dessa intervenção humana nessa parte produtiva de palpação o Pone o Pone brasileiro hoje já faz é possível fazer mas a grande dificuldade que se tem hoje até em termos de transferência de embrião no Piquira é você conseguir uma receptora adequada para esse tipo de animal porque se você for pegar uma receptora maior você vai ter problema de mamar etc e tal então assim técnica todos você já tem a ciência veterinária consegue facilmente superar isso mas o nosso problema hoje é encontrar receptora porque as receptoras de Piquira purinha não são receptoras são matrizes são matrizes não tem receptora Piquira não existe receptora Piquira para comprar tem um detalhe também importante que a gente tem que analisar porque a raça veio de uma extinção então todos nós criadores que estamos agora na frente da associação nós viemos resgatando esses animais então eu fui lá no norte de Minas andei para tudo quanto é lado o Márcio como eu disse é um doido pelo Piquira um apaixonado ele rodou Minas norte de Minas Bahia Alagoas deu uma rodada geral e foi indicando animal então mais do que isso Tomás aí fica a minha admiração pelo Márcio minha gratidão por ele mais do que isso o propósito dele não foi aquele propósito de buscar para ele o que era melhor para ele ser o melhor e despontar o melhor ele buscou o que tinha de bom e compartilhou com o grupo que tinha de bom então esse cara me cedeu a grande marchadora de 2018 a grande raça de 2018 marcha batida está lá em casa e a rena do bom de China uma época que ele comprou no meio de um lote e tudo hoje é uma das principais em questão de marcha está voando ganhou lá em Jujifor na última ranqueada então é isso Tomás a raça a gente vem nessa fase de resgatando os animais que tinha agora começou uma procura muito grande também não tinha tanto valor o animal no começo você comprava por um preço de banana porque ninguém dava valor e aí a gente vem resgatando e uma coisa importante até o Henrique participou muito disso lá dentro da associação antigamente não era eu acho que era 70-30 70 morfologia e 30 andamento e um dos grandes motivos que eu acho que a raça declinou foi porque só pensavam em morfologia e esqueceram a característica importantíssima que era uma raça que era o de parado infelizmente toda a raça passou por isso passou por essa fase que eu acho negra sem dúvida negra e quando teve essa fase a raça declinou agora a gente levantou ainda a morfologia o desempate ainda era a morfologia por ainda a gente precisar de estabelecer um modelo de prova funcional também para o Pequira não pode ser um modelo padrãozão que existe hoje por exemplo no Mangalaga Machador e no Campulina é outro propósito existe uma adequação em relação ao tamanho função e a duração da prova de marcha também é algo diferente mas a partir do momento dos 50% 50-50 a raça tomou outro rumo porque aí deu a visibilidade do cavalo Pequira para essas provas de marcha não oficiais os famosos poeirões então é um cavalo barato de ter barato de manter fácil de transportar uma caminhonetezinha o sujeito coloca o cavalinho lá atrás e leva para passear vai para o poeirão no domingo e volta para casa e um detalhe importante é o seguinte e depois do poeirão ainda pode vender voltinha é o troco é o cavalo mais economicamente viável que existe e um e um e um dá alegria faz de transportar é isso que é o bom porque lá no clube do pônei a gente faz isso dá voltinha com a criança aliás depois em off nos bastidores você pede o Guto para te mostrar um cavalo andando de elevador os poneizinhos geral que eu falo até pônei brasileiro que a gente tem lá e o Pequira alugamos para a festa é um sucesso é um sucesso vai em qualquer lugar até de elevador e o interessante Tomás é que é uma raça que é igual às outras então assim a questão da macha o que exige um campolino exige um mangalá machador é a mesma coisa que o Pequira é casqueamento ferrajamento manutenção base manutenção embocadura tudo é a mesma coisa e é uma raça de um porte menor então ela tem um custo menor então você consegue colocar umas éguas em pequeno passo consegue suprir a necessidade delas e mata a vontade de criar cavalo a pessoa que quer criar cavalo quer fazer a parte de seleção e tudo é a mesma coisa um cavalo grande gente show de bola infelizmente nosso programa está terminando hoje eu gostaria de agradecer a presença dos três aqui eu acho que não precisa nem falar que vocês são de casa estão convidados a voltarem aqui para a gente falar mais dessa raça que é simplesmente encantadora que está aí voltando a todo vapor que não poderia nunca ter saído do cenário nacional mas graças a alguns criadores alguns apaixonados incentivadores a exemplo do Márcio aqui conseguiram resgatar e hoje está chegando onde está eu gostaria que vocês passassem um contato de vocês que eu acho importante muita gente vai ter curiosidade até para querer conhecer o plantel ou visitar passo o contato de cada um de vocês aí onde que é a fazenda como é que faz para visitar para agendar visita e eu acho que a turma com certeza vai querer conhecer o trabalho de seleção de vocês fala aí é só procurar nas redes sociais aí clube do pônei né e www.clubedoponeo.com.br vê o nosso trabalho lá vê os nossos pequenas vê o pônei de uma forma geral e principalmente o pequena fazer um sucesso na parte esportiva né o meu é o Aras Minimundi também no Instagram você consegue acessar lá e ver Aras Minimundi né no Facebook também a nossa fazenda fica em Liberdade é um município perto de entre Caxambu e Justifora perto de Cruzilha é o sul de Minas né e nossa criação é lá no sul de Minas e lá é a fazenda do Segredo né nós estamos em passatempo dentro da cidade e um pedaço da fazenda hoje é um pedaço da antiga fazenda Campo Grande do Bolivar Andrade do Márcio Andrade enfim seguindo um pouco essa trajetória na equinocultura o nosso contato nas redes sociais é FAZ faz segue S-E-G então tanto o Instagram quanto o Facebook podem entrar em contato será uma alegria receber todos lá para mostrar um pouquinho do Piquira e se quiser ver um Fox Paulistinha também né Tomás Campolina Campolina agora se quiser ver o Brasileiro de Pismo meu assessor especial do coração ele que sabe por mim é o Guto show de bola só mandar um abraço aqui para o Cristiano Azevedo né do Aras Momento que também entrou forte agora junto com o Zé Henrique né lá do J-H-R mandar um abraço para o Tito também né Titão Pipiri Paula de Brasília o entusiasta do Cavalo Machador é grande campeã de picado ano passado Turma toda do Campolina que está em adesão o Campolina de uma maneira geral doutor Luiz Cláudio Manoassu Gustavo do Aras dos Anjos Cristiano Zé Henrique enfim Tito a turma Tito uma turma imensa o Henrique né que já era o Aras Jard de São Paulo que já me cobrou a agunha dele que já já vai chegar lá para ele enfim um time grande um abraço para a galera toda uma raça que não compete com nenhuma outra exatamente então o pessoal das raças machadoras estão entrando no Piquira forte e isso aí vem para somar coisa boa gente obrigado mais uma vez nós agradecemos próxima semana a gente vai falar um pouquinho do Campolina que a gente já está acabando de falar dela aqui que bom ótimo né Campolina também que está vindo numa crescente numa fase também muito boa semana que vem a gente fala do Campolina mais uma vez agradecer aí o prestígio de todos que estão assistindo agradecer mais uma vez esses três fomentadores da raça Piquira um abraço para todo mundo e até semana que vem boa noite Tchau Tchau Obrigado.